Quando cai, isso é uma coisa louca. É tipo um terremoto. Minhas mãos, minha casa, tudo foi partido. Eu saí que meus filhos e minha esposa. Eres não abast bem? Cully erosha é normalmente determinada pelo embossamento de� tänças. E muitas preceções indicam que tudo abast versions de 10 à 15% e, por isso, pode culler erosha todavía des reductionifying. Eu vi o carro do meu pai, do tamanho de uma caixinha de fossa, lá embaixo, e eu disse, não, meu pai não está vivo. Tiraram o meu pai aqui. Não tem explicação, não tem adjetivo, não tem... O que o trabalho começou? O Ravio começou, e todas as casas foram vosa. Minha vózinha estava do outro lado, ela estava morta com 4 filhos. Minha vózinha estão morta, isso foi muito difícil. A partir do momento que você retira a vegetação, você colocou o solo desnudo, susceptível ao efeito splash que falamos, que é direto o impacto da chuva no solo. A partir do momento, você vê que é um desnudo, que é um desnudo, mas também tem um lado positivo. Isso significa que com o projeto de urbanização e com a infraestrutura, isso pode ser impedido e parado. Aqui tinha umas casas, aqui tinha outras do outro lado. É triste, 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 triste de doer dentro. Isso aqui tem puxado a minha vida. Depois que eu comecei a plantar a taboca aí, não caiu mais para o meu lado. Se não tomar uma providência, a chuva, quando ela vem, ela leva tudo. A CIDADE NO BRASIL